Bom dia! Biscoito! Biscoito! Tá comendo biscoito logo de manhã, gente? Bom dia! Acabamos de acordar... Mãe, eu ganhei o cookie! Iogurte? Cooch! A cookie! Eu ganhei o cookie na casa do vovô Romeu! Na cookie na casa do vovô Romeu! Você tá com saudade do vovô? Não, saudade do papai! Saudade do papai você tava, né? É verdade, eu também! A gente tá de volta em casa e agora 7h46 na verdade da manhã, ó, ainda tá... agora que tá começando a clarear o dia, estamos com uma temperatura bem fria, bastante neve, mas choveu essa noite, então deu uma leve derretida, né? Quando chove é porque a temperatura ficou positiva, daí ele começa a derreter a neve, tá vendo? Aqui, ó, começando a derreter, aí ele vira gelo, aí fica pior do que a neve, mas tudo bem. A casa tá um pouco desorganizada, mas não muito também, a gente vai organizar. Né, Nonô, o que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? Ontem eu dei uma geral lá em cima, então tá tudo organizado. Aê, e hoje a gente vai mexer aqui embaixo. Que legal, Nua! Tá, vamos tomar café? Quem quer tomar café, levanta a mão. Eu! Eu! Então tá bom. Perfeito! Você vai tomar iogurte? Qual que você vai escolher? Eu quero... Qual que você quer? De cereja ou de... Ai, os dois são cereja. Olha o Noa! Olha o que o Noa fez, não sei se vocês viram. Ele, eu vi que ele tava arrastando essa cadeira, ele arrastou a cadeira pra poder subir na cadeira, pra poder sentar na cadeirinha dele. Gente, tá muito espertinho, você tá muito esperto. Cadê a oração, Nanô? Papai do céu, obrigada pelo papai. Em nome de Jesus, amém. Agora pode tomar seu iogurtezinho. Ajuda! Você quer ajuda pro seu também? Sim. Mas acho que você sabe comer, você não sabe? Não vai. Deixa a mamãe dar uma pra você. Delícia! Gostoso! Agora oficialmente, bom dia! Terminamos de tomar café. Foi um pouco conturbado o café da manhã hoje. Uma bolha! Bolha! O Josh tá estourando o plástico bolha, ele tá achando o máximo estourar o plástico bolha. Foi um pouco conturbado o café da manhã, porque o Noa resolveu dar um piti no café da manhã. Engraçado que a gente não pode elogiar a criança, né? Porque o Noa tá numa fase que ele tá tão bonzinho, mas tão bonzinho. Ele tá muito querido, mas muito querido. E aí eu tava elogiando ele pro Lincoln ontem, falando, nossa, ele tá numa fase muito boa e tal. E aí pronto. Daí hoje de manhã resolveu, assim, dar o piti do universo. Mas tudo bem, agora já tá tudo sob controle. O que que foi, Josh? O Noa tá mostrando que lá fora tem neve, né? E, gente, a piscina segue firme e forte aqui, esperando o dia em que o Lincoln vai desmontar. Tá aqui com neve, mas tudo bem. Mas, então, estamos em casa. Eu fiquei devendo pra vocês o vlog do Natal, porque... Vou ficar devendo mesmo, porque eu comecei a gravar ele, mas não continuei, sabe? Quando a gente decidiu, assim, curtir o momento mesmo, e eu falei, ah, eu não vou continuar gravando, porque senão, quando a gente grava, às vezes a gente deixa de curtir o momento pra poder se preocupar com câmera, com isso, com aquilo, sabe? Com contextualizar vocês o que tá acontecendo e tudo. Então a gente acabou não... Eu acabei não continuando a gravação do vlog que eu tinha começado de Natal. Mas, já passou o Natal, estamos aqui agora, organizando a casa. Ontem deu uma geral aqui, no andar de cima. Assim, gente, tinha tanta coisa pra organizar. Assim, o Lincoln manteve a casa organizadinha, também as meninas vieram enquanto ele tava aqui pra limpar a casa, então tava tudo limpinho. Mas, tinha muita roupa, mas muita roupa pra lavar. Todas as roupas da viagem, mas, assim, tinha roupa que o Lincoln tinha lavado e que precisava dobrar e guardar. Ai, gente, muita coisa. Muita coisa. Então a gente passou o dia inteiro ontem só mexendo com esse negócio de roupa maquinada e não sei o que lá. Mas resolvemos andar de cima e aí agora aqui, eu vou dar uma geral aqui na cozinha. Já tem louça lavada, tem que secar e guardar. E dar uma geralzinha aqui. Eu vou cozinhar feijão, fazer almoço hoje. E bora lá, né? Estamos de quarentena. Estamos de quarentena por dois motivos. Primeiro que entrou lockdown aqui em Ontário, na região do Canadá onde eu moro. Então, todo mundo tem que ficar em isolamento social de novo. Ninguém pode sair de casa. Quer dizer, pode sair desde que você não encontre ninguém. Todos os comércios estão fechados. Só serviços essenciais, enfim. Mas, de qualquer forma, a gente já estaria também. Porque como eu voei do Brasil pra cá, qualquer pessoa que entra no Canadá precisa obrigatoriamente fazer os 14 dias de isolamento. Então, a gente tá fazendo. Hoje já é o dia 5. O governo do Canadá leva bem a sério. Tipo, eles já me ligaram quatro vezes desde que eu cheguei. Eles fazem ligações pra saber se eu tô cumprindo com o isolamento social. E também eu tenho que preencher no aplicativo do site, no aplicativo do governo. Todos os dias eu tenho que preencher um questionário lá falando se eu tô com sintomas, se eu não tô e tal. Todos os dias eu tenho que fazer isso. Então, assim, eu gostei porque tá muito organizada a questão aqui. Então, acho que tá bem seguro pra quem mora aqui, né? Porque a pessoa que viaja pode trazer o vírus na viagem. Então, é muito importante ter esse cuidado. Eu acho muito legal que o Canadá tem essa preocupação. Então, a gente tá seguindo todas as regras, tudo direitinho. Estamos em casa, né, gente? Em casa, só em casa. O Lincoln fez uma compra gigante no mercado pra gente não precisar pedir nada. Mas a gente tem a opção também de pedir do Costco, né? O atacadão. Eles entregam também. Então, se a gente precisar, a gente pode pedir. A gente mora numa região aqui um pouco afastada da cidade. Então, é um pouco ruim com delivery de mercado. Os outros mercados não entregam aqui. Então, é mais complicado. Mas o Costco eu sei que entrega. Então, a gente nunca pediu, mas eu vi que entrega. Então, pelo menos a gente tem essa opção se a gente precisar de alguma coisa de mercado. Porque são 14 dias, é muita coisa, né? Fruta, verdura, essas coisas não duram tanto tempo assim. Por enquanto, tá sendo ótimo. Bora lá, vamos organizar essa cozinha. Vem comigo. Quem tava com saudade de ver a organização aqui de casa, de ver a rotina, eu tava com muita saudade de gravar pra vocês. e... Ai, tô fazendo um bate-papo aqui, né? Falando muito, mas... Depois eu vou dar um update pra vocês ao longo do vídeo de como tá a gravidez, como que eu tô me sentindo. Mas... Bora lá, vamos organizar isso primeiro. Oi, Nanô! Você tá com caminho, ó? Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Ando bem enjoada da gravidez. Tava bem feliz, na verdade, que eu tinha começado a tomar um remédio, que é o Vonal. Na verdade, eu tentei dois remédios já, tentei tomar MeClean, passei muito mal, fiquei... grogue, grogue, gente. Parecia uma pessoa bêbada. Aí eu consegui... Eu só tomei uma vez e não deu certo pra mim. Aí... É? O remédio na casa do vovô Romeu. O remédio na casa do vovô Romeu? Sim. Tá bom. Presta atenção em tudo que eu falo, né, gente? Impressionante. E aí eu comecei a tomar o Vonal. Só que daí... Eu comentei isso lá no Instagram. E aí vocês falaram pra mim que o Vonal já não é mais recomendado pra grávidas. Infelizmente, ainda tem muitos médicos, muitos profissionais de saúde que estão desatualizados e continuam recomendando esse remédio. Mas eu agradeço muito as mensagens que vocês me mandaram mostrando estudos que hoje, hoje em dia, já não se recomenda mais esse remédio pra gravidez, pra enjoo de gravidez. Então, eu parei de tomar imediatamente. E agradeço muito as mensagens de vocês. Vocês me ajudaram muito. Ele tá relacionado à má formação do bebê. Esse remédio já tem estudos que já saíram sobre isso. Então, assim, eu tomei três dias esse remédio. Pelo menos não foi muito tempo. Então, assim, né, dedos cruzados que nada vai ter acontecido. Mas ainda tem muitos profissionais que continuam recomendando esse remédio. E... Uma pena, né? Ainda bem que existe essa comunidade tão forte que traz informação, né, que são vocês. Muito obrigada. Então, eu parei de tomar. E aí, o lado negativo é que meus enjôos que estavam bem tranquilos, assim, voltaram. Mas, eu tô usando o óleo essencial de limão, que é o que vocês me viram colocar ali, que ajuda também, ele dá uma ajuda. E eu ganhei um óleo essencial, mostrei lá no Instagram, desses rolões de passar na barriga, que também é pra... que ajuda com enjoo, e eu tô passando também e tá me ajudando. Então, assim, não tira 100%, óbvio, mas, assim, dá pra viver com esse enjoo, sabe? E eu já tô bem melhor do que o que eu tava. Eu tava bem, bem ruim uns dias, as semanas que eu estava no Brasil, eu tava bem ruim, até por isso, eu não consegui gravar pra vocês durante o período que eu tava lá. Eu tava bem mal. Então, agora, eu já tô bem melhor. Eu ainda tô com enjoo, mas, assim, dá pra viver. É o que importa. Então, vai passar também, né, acho que mais duas semanas de enjoo, se for igual a gravidez do Josh e do Noah, e aí já passa. Então, tô confiante. limpar o chão agora, que já tá o balcão todo limpinho, a casa já tá ficando cheirosa com esse óleo de limão. E eu vou limpar a mesa também do café da manhã, que ficou suja, e deixar tudo bem bonitinho pra começar a fazer o almoço e bagunçar tudo de novo, né? Que a vida da dona de casa é assim, não é mesmo? Que a vida da dona de casa é assim, que a vida da dona é assim, que a vida da dona é assim, que a vida da dona é assim, eu já tô com o almoço I cannot hide it anymore I've been thinking about the future Trying to forget about the past So many ways that I could change for the better Don't even know where to begin If I allow myself to dream Will it be as good as it seems? Throw me out of this place In the middle, in the middle Nothing more to embrace In the middle, in the middle If I try to climb up the wall Everyone can see when I fall Agora que tá tudo limpinho, tudo organizadinho aqui Vou cozinhar um feijão Deixa eu já ligar aqui Feijão novinho Enquanto eu vou preparar, eu acho que o cardápio Hoje eu vou fazer arroz, feijão Aí vou fazer um bolinho de cenoura E batatinha na air fryer Vai ser o almoço de hoje Bem gostoso Aí aqui eu vou ralar a cenoura Vou ralar no processador pra ser mais rápido São duas cenouras Mas as minhas são muito grandes Então acho que três do tamanho normal Vou fazer a olho Faz um tanto de cenoura Se você quiser copiar a minha receita Eu não tenho receita Eu tô passada, chocada E aí eu vou colocar o ovo agora A quantidade que der Os temperinhos Vou aproveitar o processador Já que sujou E vou picar a cebola E o alho aqui dentro De nada, filho Olha, eu vou colocar Então uma cebola Quatro dentes de alho E aí coloquei um pouco de azeitona Aqui ó, um pouquinho de azeitona E agora eu vou triturar Agora pros temperinhos Vamos ver Vou pôr um pouco de páprica Um pouco de cúrcuma Pra ser saudável Aí vou pôr um mix de ervas aqui Aí agora vai o ovo E daí por último A gente vai pôr Ou farinha de trigo Ou farinha integral Ou polvilho Acho que eu vou usar o polvilho Vamos ver Ou quem sabe a farinha E aí a gente mistura Vamos começar a misturar E a gente sente o que vai precisar De farinha Farinha Você quer misturar, filho? Eu quero Não Pra mamãe Tá Você quer colocar a pimenta pra mamãe? Dependendo Isso Olha o sal Quer pôr? Isso Vai começar a soltar Como a gente colocou o sal agora Ele vai começar a soltar A aguinha da cenoura Então eu vou deixar isso aqui Descansar um pouquinho Enquanto a gente vai mexendo no resto Pra ver o que vai soltar de água E o que vai precisar de farinha aqui Dá pra você fazer aqui Com batata doce Ou batata normal Ralada Crua mesmo Ou abobrinha ralada Casca do ovo Isso mesmo Dá pra você colocar o que mais Que outro vegetal você pode usar ralado Não sei Tudo que der pra você ralar Você pode usar pra fazer esse bolinho Ou se não quiser usar nada ralado Dá pra usar espinafre também Aí você usa espinafre picadinho Fica uma delícia com o espinafre Agora vamos mexer O tempero do arroz e do feijão Tá, tem uma cabeça inteira de alho aqui Que eu vou triturar Pra poder fazer o tempero do feijão e do arroz Aperta aqui, Nonô Aperta Aperta Isso, aperta de novo Isso Que legal O que vocês estão triturando aí? Árbio O que você quer conversar? Fala aí Cuidado Não Com licença Que a mamãe vai cortar a batata Lavei bem Vou usar com casca e tudo Colocou aqui dentro? Coloca aqui Termina de pôr pra mamãe Vamos pôr um pouquinho Só um pouquinho Mas é só um pouquinho Só um pouquinho Pronto Delícia Só um pouquinho Só Tem que ter bastante Márbica Um pouquinho Mas não muito Assim Tá bom Vamos pôr um pouquinho desse aqui Um pouquinho Cuidado Que ele sai muito Cuidado Aê Esse aqui Põe esse aqui de novo O mesmo temperinho que a gente usou Das ervinhas Voltando ao bolinho Eu acho que eu vou colocar mais um ovo Porque eu achei que a mistura ainda tá muito seca Eu esperei Ela não soltou quase nada de água Porque o ovo acho que era meio pequeno Pra quantidade de cenoura Então vamos pôr dois ovos E já tô com a farinha aqui do lado Pra ver se a gente vai usar também Agora já tá mais molhadinho Aí agora a gente vai pôr um pouquinho de farinha Eu vou pôr aqui Uma colher Umas duas colheres eu acho Vamos ver Se ele já dá liga Pode usar qualquer farinha Sem glúten Pode ser farinha de aveia Aí você usa o que você quiser Mãe, eu peço Você achou a caixa do ovo? Tá vazia, filho Eu acho Sabe o que eu tive a ideia agora? Ao invés de fazer na frigideira Como eu geralmente faço Eu acho que eu vou fazer em forminha de cupcake Vai ficar bonitinho, eu acho, né? Vamos fazer os bolinhos? Não, Jota Você não vai mais usar o ovo, ó Não, filho Isso aqui é aqui Aqui é aqui Não, filho Acho que vai ficar legal a minha ideia O que vocês acham? De colocar nas forminhas? Vamos tentar? Vamos fazer o experimento Vamos ver se vai ficar legal Vou untar, né? Pra não grudar Eu acho que eu vou colocar Agora que eu vi que eu tenho isso aqui Salsinha desidratada Acho que eu vou pôr um pouco mais aqui na mistura Vai ficar gostoso Será que eu ponho mais um ovo? Já que vai ficar na forminha Ele pode ser um pouquinho mais úmido, né? Eu acho que eu vou fazer isso Eu vou pôr mais um ovo Porque daí fica Mais um, tipo um omeletezinho Mudando Aquelas que vai mudando a receita inteira O tempo inteiro Mas é que como eu decidi fazer na forminha Ele pode ficar uma mistura mais úmida Eu acho que vai ficar mais gostoso Com mais ovo Então foram três ovos Oi, Joshua Sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou pôr um queijinho em cima Acho que vai ficar bom, hein? Tem um restinho de parmesão Vai ser perfeito pra isso aqui O forno tá pré-aquecendo a 180 graus Eu vou colocar eles Não sei quanto tempo, gente Nunca fiz assim Vamos ver no que que vai dar Ver se vai ficar bom Ruim eu acho que não vai Porque o sabor é gostoso Mas vamos ver como é que vai ficar Vou colocar a batatinha então Air fryer Tá 390 Fahrenheit É tipo 190 Celsius isso Vamos ver quanto tempo vai levar Uns 20 minutos Por aí mais ou menos Enquanto isso aqui Vou refogar o alho Pra temperar o fijão Acabei de tirar da pressão Ó, já cozinhou Agora é só refogar o tempero E fazer o arrozinho Prontinho o nosso almoço Feijãozinho no capricho A batatinha da air fryer Ficou acho que 20 minutos O bolinho também Ficou ao mesmo tempo Uns 20 minutos E aqui o arrozinho E aí fiz uma saladinha de pepino também Só pepininho com sal, limão e azeite E esse é o nosso almoço Agora bora lá Que eu tô morrendo de fome já Tá pronto pra fazer oração? Olha aqui o pratinho então Arroz, feijão, saladinha Tudo um pouco, né? Vamos, já vamos comer Vamos fazer oração então primeiro Mãozinha Papai do céu Obrigado por esse papai Em nome de Jesus Amém Pepino primeiro Gostoso E daqui Deixa eu provar Vou provar Vamos ver se deu bom Hum, ficou muito bom Uma delícia Parabéns para as mãos que prepararam É, ficou muito bom Hum, gostei Hum, bom Batata? Você gostou da batata? Não Deu bolinho Come agora o bolinho, o arroz e o feijão Olha aqui Olha aqui quem tá aqui Querendo roubar uma blueberry Se não é a dona Zoe 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 girl Vem cá Quanto que que você tomou agora? Que suco que você tomou? Eu tenho maçã Ai, de maçã Eu dei suquinho de maçã pra eles Eu dormi também, gente Porque assim, ó O sono da gravidez Tá sendo inimaginável Assim, ó É muito sono Muito sono, gente Muito sono Ai, eu tô aproveitando pra dormir um pouquinho depois do almoço também, né Porque eu aproveito que o Lincoln fica um pouquinho com o Joshua E o Noah eu coloco pra dormir e vou dormir também Tirei a soneca A louça ficou Mas não tem muita louça Eu vou lavar rapidinho Esses dois, ó, gente Um corre atrás do outro Vê se não é a coisa mais legal que tem Essa cachorra Ela é a cachorra perfeita pra nossa família Porque ela corre atrás do Joshua Que nem é doida, ó Ela corre atrás dele É a coisa mais linda de ver Aí os dois gostam de energia É muito bom Então tá bom Vou ali lavar a louça Então vocês ficam aí Se comportem Se comportem Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau O que a gente vai fazer agora, então? Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Agora a mamãe vai quebrar os ovos e você pega aqui a espátula e vai misturando devagarinho, tá? Um, dois, três. Pronto. Geralmente eu uso meia xícara de açúcar, mas da última vez que eu fiz, eu usei um quarto de xícara e ficou ótimo também. Então eu vou usar um quarto, porque se eu puder economizar no açúcar, né, por que não? Vou fazer um pouquinho. Um quarto só de açúcar. Quem que vai colocar aqui? Não. Você vai colocar? Isso. E aí meia de óleo, então eu vou usar a mesma medida do quarto duas vezes. O óleo a mamãe põe e aí você vira, tá? Um quarto, peraí, espera, deixa eu botar, espera. Um quarto. Tá aí. Isso. Agora mais um pouquinho. Pronto. Pronto, ele é ele. Canela. Você gosta de fazer esse bolo? Mamãe! Mamãe! Não, eu vou colocar a mamãe. Eu vou colocar a mamãe. Mamãe, eu vou colocar a mamãe. Mamãe, eu vou colocar a mamãe. Mamãe, eu vou colocar a mamãe. Agora a gente vai pôr a farinha. Parinha. Farinha, que é uma xícara e três quartos. Um pouquinho menos de duas xícaras pra ele ficar bom. Se botar duas xícaras não fica tão bom. Ó, a mamãe vai pôr uma aqui. Mistura devagar. Um quarto, dois quartos, três quartos. E aí agora vai uma colher de sopa de fermento e gotinhas de chocolate, ou chocolate picadinho. Perfeito. Perfeito. Pronto. Eu vou usar o chocolate... Hoje eu vou usar o chocolate amargo, 70%. Mas deixa eu misturar primeiro, antes de pôr as gotinhas, deixa a mamãe misturar a massa, pra tá tudo bem incorporadinho. Nonô, você quer pôr o chocolate? Eu vou pôr o chocolate. Ó, o Nonô já saiu. Então põe um pouco, ó. Pega uma mãozada e põe aqui. Pronto. Pode pôr, pode pôr. Misturou já. Agora vamos pôr dentro da forma. O forno já tá a 180. Tá bom? Você já aprovou? Sim. Tá bom. Essa receita não vai leite. Só um, tá bem a forma. E agora vamos colocar a massa aqui. Você vai ajudar a mamãe? Sim. Vou colocar a massa. Vai dar um bolo bonito. A gente faz na forma de pão, porque ele é um banana bread. Pode ser em qualquer forma também. Deixa a mamãe terminar de raspar aqui agora. Ó, você tá crua, filho. Tá crua, vamos esperar assar. Tá bom? Antes de ir pro forno, eu só gosto de colocar um pouquinho de chocolate mais, pra deixar o topo dele bonito. Eu só ponho um pouquinho assim. E agora vai pro forno. Fica uns 50 minutos... Ai, Joshua! Fica uns 50 minutos, mais ou menos, nos 180. Tá nevando lá fora. Cês tão vendo? Olha a neve. Tá um vento. E hoje o dia tá cinza, cinza. O céu fica assim no inverno, ó. Tá vendo? A gente nem vê as nuvens. De tanta nuvem que tem. Fica assim. Muitos dias do ano, o inverno é assim. Tá linda. Eu amo essa vista que a gente tem aqui, que é super... Tem muita privacidade, né? Não tem ninguém atrás. Esse é muito bom. Eu amo. Olha o vento levando. Não sei se vocês conseguem ver. Ó a neve sendo carregada pelo vento. E aqui é a rua, ó. A rua de casa. Aí tá vendo que eles passaram o caminhão pra limpar, mas não deu conta. Então tá sujo já o asfalto. Já tem neve cobrindo, porque hoje tá nevando bastante. Vou mostrar pra vocês aqui na frente de casa. Vou sair, gente. Eu tô de manga curta. Temperatura negativa, mas eu vou sair. E aí aqui, ó. O Lincoln fez o... Limpou pra fazer o caminho pro carteiro poder vir, entregar a correspondência. E o nosso carro, ó. Fica todo coberto. O carro fica todo coberto de neve. E pra sair tem que limpar. O carro cabe na garagem, só que a nossa garagem tá entulhada de coisa que a gente não organizou. E vocês podem ver que os vizinhos todos estacionam pra fora, né? Ninguém põe o carro na garagem. É bem difícil de pôr. É isso, olha o tanto de neve, gente. Aí tem que limpar, jogar sal. O Lincoln jogou sal aqui pra poder derreter, mas já tá acumulando de novo, tá vendo? A sorte nossa é que a nossa casa... Porque aqui no Canadá é assim... A calçada é só de um lado da rua, pras pessoas andarem na calçada. Que no nosso caso, a gente deu sorte que é do outro lado. Então, a gente não precisa limpar a calçada, pras pessoas passarem. Só quem tá do lado de lá. Então, a gente só tem que limpar pra gente conseguir sair com o carro mesmo, porque ninguém vai passar por aqui. A calçada é do outro lado. Quando você mora numa rua onde a calçada é do seu lado, você tem que limpar muitas, muitas vezes. Porque se alguém cair e escorregar na sua calçada, o prejuízo é seu. Então, tem que tomar muito cuidado. Mas olha que lindo. Olha, eu tô de manga curta agora que tá me dando um friozinho. Mas a gente acostuma com a temperatura. É frio, mas assim... É frio, óbvio. Mas se não tá ventando, é de boa. Se não tá ventando, é tranquilo, sabe? No inverno. Não é o fim do mundo. Agora, se tá ventando, daí é insuportável. Mas, tipo, por que não tá ventando tanto? Quer dizer, eu acho que deve até tá ventando, mas como eu tô numa área, tava numa área coberta aqui. Eu não senti tanto frio mesmo que tava só de manga curta. Mas essa é a nossa vida pelos próximos três meses, quatro e quatro meses aí. Que é o que a gente vai ter de neve daqui pra frente. Inclusive, se você tem alguma pergunta sobre como é morar num lugar frio, como é essa questão da neve, do inverno e tudo mais. Deixa aqui nos comentários, porque eu posso gravar um vídeo e explicar pra vocês com mais detalhes como que é realmente viver na neve. Que tipo de produto a gente usa, que tipo de casaco a gente usa. Essas coisas, se vocês tiverem curiosidade sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários que eu vou ler e aí eu posso fazer um vídeo exclusivo sobre isso, assim, né? Fazer um vlog e ir contando ao longo do vlog pra vocês como que é essa questão de morar na neve, tá bom? Vamos desenformar então? Ó, saiu do forno. Ai, estou ansiosa. Vamos ver se ele vai virar. Virou, virou. Soltou. É só na casa dos outros que meus negócios não desenformam. Aqui, tcharam! Nosso banana bread. Vamos pegar uma faca? Vamos cortar? Não. Quem quer bolo? Eu! Olha, ainda está úmido, gente. Gente, isso é muito bom. Quentinho. É muito bom. É muito bom. Quem vai querer banana bread? Eu. Então vamos sentar lá. Vocês trouxeram a cadeira pra cá, mas é só uma. Vocês vão papar aqui? Banana bread? Olha esse pedaço. Ai, meu Deus. Tá quente. A gente vai ter que cortar e cortar o pratinho agora pra poder papar. Tá bom? Eu faço o primeiro. Vamos cortar. A mãe vai cortar. Faca? A mãe tá cortando, tá bom? Pra você. Pra o bolo, pera. Agora já é 5h30 da tarde. Esse vlog vai ao ar hoje. Só avisando vocês assim, porque eu tava editando. Enquanto eu tava assando o bolo, eu tava editando o vídeo. Que eu tô gravando hoje e postando hoje, porque eu tô um pouco atrasada nos conteúdos. Mas, só pra dizer que tá escuro já, gente. 4h30 da tarde tá escuro já. Então 5h30 parece que é 8h da noite. Vou dar a janta pras crianças. Vai ser um bolinho, fruta e tal. Então eu vou encerrar esse vlog por aqui. Eu vejo vocês nos comentários desse vídeo daqui a pouquinho, tá bom? Vou poder terminar a editar e postar pra vocês. Beijo, se inscreva no canal. Você é novo por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Mãe, pão, 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 pão.